Está de volta o melhor do futebol de Luanda, onde nem sempre os grandes ou favoritos vencem. Esta é a Liga de Todos. 16 equipas disputam o primeiro lugar. Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Fica ligado na Liga de Futebol de Luanda. A TV Belas garante o conteúdo que você espera. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.